Legendas por TIAGO ANDERSON A CIDADE NO BRASIL 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 Foi no carro, a gente estava brincando e eu fiquei imitando os compositores Não se lembro que foi que eu peguei esse acorde Ah, esse aqui é o Não lembro, acho que era o Ginga, se ele fosse um outro nascimento Sei lá, foi um Aí falei que era o Mato Dentro Falei que ia fazer uma música para a concessão Música Escurinho, né? Os acordes, consonanças próximas Música É, fora que está me vindo coisa para uma música longa Eu tenho que conseguir O tempo não está com pressa, né? Aqui não tem nada com pressa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O projeto ... A CIDADE NO BRASIL Você se sente boa, né? M Twilight O Curso Você tem esse dia, né Obrigado.